Se eu lhe dissesse que no início o universo era exatamente como é hoje, você acreditaria? O telescópio James Webb examinou profundamente o universo primitivo e encontrou galáxias surpreendentes que mostram exatamente isso. O universo primitivo parecia o mesmo de hoje. Significa que nossa ciência cometeu um erro ao calcular a idade das trevas. Na época, desde o Big Bang até a formação das primeiras galáxias complexas, não deve ter havido muita coisa, exceto escuridão, calor e partículas em movimento. Mas agora vemos um universo que já estava totalmente desenvolvido na época. O que significa para nossa ciência e astronomia? Pode ser que estejamos testemunhando uma revolução na física e astronomia. Uma única imagem do novo telescópio James Webb derrubou todas as velhas crenças. A imagem mostra várias galáxias que são tão antigas que, na verdade, não deveriam existir. Mas são reais e nossos investigadores têm agora que conviver com isso. No momento, os resultados da missão Webb estão sendo testados. Cientistas têm de esclarecer se estamos realmente a ver galáxias aqui ou se as fontes de luz podem ser outra coisa. Então, eles têm que verificar se nossos métodos de medição anteriores estavam corretos. O próximo fator decisivo é se o Webb foi configurado corretamente ou se houve algum erro. O telescópio está impecável. Isso já podemos dizer. A idade das galáxias também foi confirmada. Ainda existe a pequena possibilidade de que as medições feitas com desvio para o vermelho estejam incorretas, mas especialistas duvidam disso. É muito mais provável que as nossas teorias sobre o Big Bang estivessem erradas. Pesquisadores encontraram galáxias que existiam há 13,5 ou 13,6 bilhões de anos. Isso seria em meados da idade das trevas, quando supostamente não existiam galáxias. Em vez de enxames de estrelas bebês, investigadores estão a observar galáxias altamente desenvolvidas que deviam ter vários bilhões de anos de idade na altura das observações. As galáxias mostram formas e estruturas tão maravilhosas como as conhecemos nas galáxias de hoje. Algumas equipes de investigação já apresentaram a perspectiva de que dezenas, se não centenas, de outras galáxias que já estavam altamente desenvolvidas serão confirmadas em breve. Isso provaria que as antigas galáxias não eram apenas atípicas da norma, mas normais. James Webb também mostrou apenas uma pequena seção do universo primitivo em sua imagem profunda. Se as galáxias forem confirmadas, devemos continuar a assumir que havia tantas galáxias no universo há 13,6 bilhões de anos como existem hoje. Os dados do telescópio Webb mostram, portanto, de forma impressionante, que o universo primitivo não parece muito diferente do nosso universo atual. A crise astronômica é perfeita. Você consegue imaginar o que se passa na mente de pesquisadores que acreditam no Big Bang como verdade incontestável? Alguns ainda esperam que as velhas teorias estejam corretas e que apenas as nossas ideias sobre o desenvolvimento das estrelas estejam erradas. Existem poucos casos físicos excepcionais que ainda tornariam isso possível. Mas as perspectivas estão diminuindo a cada nova imagem de Webb. Se o Big Bang realmente aconteceu há cerca de 13,8 bilhões de anos, tudo o que temos de fazer é olhar cada vez mais fundo no espaço e, em algum momento, encontraremos galáxias bebês e protoestrelas. Mas se o telescópio Webb continuar a mostrar galáxias e estrelas cada vez mais evoluídas no futuro, a astronomia enfrentará um grande desafio. Alguns astrônomos já apresentaram evidências de galáxias com desílio para o vermelho de 20z. Isso significaria que essas galáxias existiam tão perto do Big Bang que os proponentes das antigas ideias do Big Bang e da expansão já não teriam qualquer hipótese. Se todas as novas descobertas de Webb se revelarem corretas, levantarão questões fundamentais sobre como o universo surgiu e se realmente teve um começo. O segundo grande problema para a astronomia seria, então, o fato de que em algum lugar da nossa física existem erros graves e isso poderia afetar toda a nossa ciência. Pode ser que tenhamos entendido mal a luz. Pode ser que nossos cálculos estejam errados, porque sempre partem do universo como um espaço fechado e não podem ser baseados no infinito. Ou pode ser que o verdadeiro erro seja um detalhe, que temos esquecido totalmente até agora. Esse fato pode significar que a crise abre a porta a dimensões completamente novas da investigação espacial e das ciências naturais. Imagine que negligenciamos uma força ou que a verdade está em algum lugar no misterioso o mundo das partículas e agora somos forçados a reexplorar estas áreas, porque nossas antigas explicações estão a falhar. Mais evidências da idade do universo Parece loucura, mas há algumas centenas de anos, pensava-se que a Terra era o centro do universo. Mas depois de uma crise, uma visão de mundo totalmente nova se abriu. O mesmo provavelmente está acontecendo agora. Pensávamos que nosso universo tinha um começo, mas neste momento o universo infinito está se tornando cada vez mais provável. Isso é um choque para muitos cientistas, mas outros estão encantados e aguardam novas teorias e novas verdades com curiosidade aberta. Enquanto cientistas conservadores ainda procuram desesperadamente provas do Big Bang, novos pensadores já apresentam cada vez mais novas descobertas. Uma equipe liderada pelos pesquisadores norte-americano Joel Ledger, da Penn State University, analisou em detalhes sinais de luz das galáxias mais antigas nas imagens de Webb. O que emergiu da análise faz com que a ideia de um universo jovem pareça cada vez mais remota. As possibilidades oferecidas pelo novo telescópio são fantásticas. Imagine como instrumentos de Webb podem decompor a luz antiga em suas partes constituintes e capturar ondas que revelam exatamente quais elementos dominavam estas galáxias inimaginavelmente distantes. Elementos são a chave para a cosmologia antiga. Na teoria do Big Bang e a Idade das Trevas, teriam havido apenas elementos leves no início da formação estelar. Só quando as primeiras protoestrelas explodiram é que elementos mais pesados surgiram através de supernovas. E através desses elementos pesados foi possível formar galáxias como as conhecemos hoje. Os elementos leves do espaço são hélio e hidrogênio. Disse que esses dois dominaram o universo jovem. Elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio, só teriam sido adicionados posteriormente. Mas o Webb mostra que as galáxias próximas da época do Big Bang já continham elementos pesados. Significa que definitivamente não podem ser galáxias bebês. Em vez disso, as medições sugerem que essas galáxias já tinham entre 4 e 8 bilhões de anos quando emitiram a luz que analisamos hoje. O nascimento destas galáxias se estenderia, portanto, muito além do suposto Big Bang. Agora podemos pensar. É muito simples. Então o Big Bang aconteceu antes, mas não é tão simples. Toda a série de teorias, do Big Bang até a Idade das Trevas e a suposta expansão do universo, é como uma cadeia de analogias. Se interligam e se complementam. Além disso, as teorias e modelos explicativos estão perfeitamente em conformidade com leis geralmente conhecidas das teorias da relatividade de Einstein. As explicações matemáticas de Einstein sobre fenômenos do universo e forças que nele atuam são os fundamentos da cosmologia. Poderia se dizer, o que não cabe nesses cálculos não existe. Mas agora as descobertas do telescópio Webb estão tirando algumas cartas do castelo de cartas cosmológico. Sabemos o que acontecerá então, a probabilidade da construção entrar em colapso é muito alta. Muitos cientistas hoje em dia se sentem da mesma forma que alguém que investiu muito tempo e esforço na construção de uma casa. Depois, infelizmente, tiveram de perceber que a casa não era tão sólida como pensavam. Esse é o erro crucial? O que há de mágico na ciência natural é que ela só pode ser confirmada basicamente por observações reais. Enquanto faltar essa evidência real, tudo permanecerá apenas uma teoria. É claro que ninguém jamais viu o Big Bang. Pesquisadores também pensaram por muito tempo que isso nem era possível. Afinal, no início não havia luz e só podemos observar aqui e agora a luz que viajou pelo universo com nossos telescópios. De qualquer forma, é um golpe de sorte podermos olhar para o passado. Por assim dizer, o universo tal como era há mais de 13 bilhões de anos já não existe hoje, é claro. Só que a luz demorou tanto para chegar até nós que hoje nos mostra uma marca do passado. Isso nos dá a oportunidade única de olhar para trás, desde a existência de fontes de luz. James Webb pode capturar e exibir oficialmente a luz que viajou 13,5 bilhões de anos para chegar até nós. No entanto, as primeiras imagens profundas já mostram que o telescópio capturou luz que viajou até nós durante 13,6 bilhões de anos e possivelmente até 13,7 bilhões de anos. Portanto, será apenas uma questão de tempo até que possamos olhar ainda mais para trás. Então talvez veremos a verdade. Há outro pequeno problema com observações na física. Muitas não são totalmente inequívocas, mas estão sujeitas à interpretação. No momento, ainda não podemos ver nenhuma galáxia nítida a uma distância tão grande. Vemos apenas manchas de luz borradas analisadas por computadores. Nossos olhos e cérebros são incapazes de interpretar o que vemos. Erros podem surgir aqui. Com algumas dessas fontes de luz recentemente descobertas, por exemplo, não é totalmente claro se são luz de galáxias ou luz de gigantescos discos de acreção em torno de buracos negros. O astrônomo Edwin Hubble, que observou o movimento de galáxias muito distantes há cerca de 100 anos, pode ter tido uma experiência semelhante. Hubble chegou à conclusão de que essas galáxias estavam se afastando umas das outras e de nós. Isso levou à ideia de expansão. Na década de 80, a teoria foi ampliada pelo universo inflacionário. Este modelo postula que o universo passou por uma fase de expansão extremamente rápida logo após o Big Bang. Essa inflação teria levado a um universo que é notavelmente uniforme e homogêneo em grandes distâncias, o que também é aproximadamente consistente com observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esta radiação de fundo é considerada um eco do Big Bang e espécie de informação básica sobre todas as estruturas e movimentos do universo. Em última análise, ambas as teorias significam que o universo é, em geral, uniforme. No entanto, surgem cada vez mais fenômenos que provam que a matéria não está distribuída tão uniformemente no espaço como esperado. Podemos ter mais erros de interpretação aqui e outro castelo de cartas científico prestes a desabar. Hubble pode ter cometido um erro na interpretação do que viu e em seus cálculos posteriores. Significaria que o raciocínio básico por trás do Big Bang e da expansão já estava errado. Inscreva-se agora mesmo e esteja presente em cada novo lançamento!